Fala galera, esse é mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices da internet E hoje nós vamos falar sobre essa revista aqui, ó Superman, Batman, Supergirl Fica aí logo após a vinheta É isso aí gente, mais uma revista da coleção da Igor Mois A DC Comics, coleção de graphic novels da Igor Mois Estudou esse nome enorme E dessa vez vindo com mais uma historiezinha do Superman, Batman Sendo a estrela do momento, a Supergirl Essa revista ela vem com o roteiro do Jeff Love Os desenhos do Michael Turner Que simplesmente gente, o desenho tá espetacular Eu achei muito massa, muito massa mesmo É um desenho lindo São corpos bem esculturais, sabe E o que me chamou muito a atenção foi a questão da cintura A parte do tronco Porque a parte do tronco dos personagens Tanto masculinos como femininos São bem definidos É bem alongado até também, muito definido Eu achei um traço muito legal Desse desenho, essas questões aqui Porque são corpos realmente bem esculturais E o Jeff Love, ele traz uma narrativa da história de Kara Jor-El E muito bem amarradinha, inclusive Com várias surpresas a cada virada de página O que levava a uma certa dúvida Porque não somente do Batman, inclusive Quanto a origem dela De ser criptoniana, tudo prima de Carl Tem essa questão de dúvida também do leitor Da gente que tá lendo essa história aqui Pela primeira vez, inclusive Se cara, ela realmente é prima de Clark Só pra gente entender essa história aqui Precisamos lembrar dos antigos deuses Que eles estão mortos E surgem então os novos deuses Que são os seres iluminados de Nova Gênese E Pai Celestial e os habitantes também De Apocalipse Que são os súditos de Darkseid E tudo muda quando Darkseid inventa De pegar a equação A equação anti-vida E uma guerra eclodiu Por causa disso, então Entre a luta Darkseid, Superman e LJA Que é a Liga da Justiça da América E os guerreiros de Nova Gênese Também entram na batalha Nisso, quando eles Com... Blá, 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 blá Grande Barda, ela foge de Apocalipse Tudo isso aqui, né, um pouco antes E daí a gente até vê nessa revista daqui Lex Luthor Após a manipulação Porque ele manipula a opinião pública Daí a gente entra na história que a gente já viu De Superman e Batman inimigos públicos Que é quando ele manipula a opinião pública E faz com que todo mundo fique contra o Superman Que Lex Luthor nessa época é o presidente dos Estados Unidos E ele se une nessa mesma época também A Darkseid E daí tudo isso a gente vê em inimigos públicos E vai ver Essa história de Darkseid e Superman Também aqui, né Essa questão de serem inimigos E tudo com plano pra prender Superman A gente viu que Batman fica do lado de Superman e tudo E o início dessa revista vai trazer Já esse finalzinho da história De Superman e Batman inimigos públicos Porque já vai no final Superman, ele não pode aparecer Tanto o Batman que fica investigando as coisas E é muito bacana Então a trama em si vai iniciar Portanto com o Superman Tendo que ficar realmente escondido Batman encontra a nave de cara Ele encontra lá Que é bem interessante É uma história muito bacana Muito legal mesmo Acontece bastante coisa Ela se irrita com os humanos E daí meio que Ela vai perder a noção Porque ela tá chegando agora Ela não tem Por exemplo, não foi criada como O Superman foi criado O Clark Kent foi criado pela Jonah O Jonathan e a Martha Não tem aquela questão De ter nascido na Terra Ela não, é diferente Então meio que Ela não vai controlar os poderes dela E Batman pega Superman vai salvar Superman salva Gotham É muito interessante Muito interessante mesmo Vale muito a pena essa leitura aqui Cara, ela tem muito o que aprender ainda E como ficou vagando muito tempo No espaço Desde que saiu de Krypton Pra cuidar do seu primo Kowell Mas aí como se passou muito tempo Quando ela vem Ela é apenas um adolescente E claro que Kowell Ele já é um homem Já Então meio que Ele é quem vai cuidar dela agora E todos desconfiam dela Até Krypton Que é o cachorro Do Superman Até ele Meio que tipo Não gosta também dela Apesar que o Superman Ele tira uma onda Dizendo que Ele não gosta de ninguém Né? E o Batman Quem mais desconfia dela Mas até a Mulher Maravilha Também vai desconfiar dela Mas isso aí Vocês tem que ler E em Apocalipse Vovó Bondade Ela vai Faz planos Pra substituir justamente A Barda Grande Barda Que a gente já mencionou Que ela era Capitã da Guarda de Honra Do Darkseid E ela faz planos Pra essa substituição Daí Vai entrar A grande trama Em si Que vai se passar Em Apocalipse E tudo É muito interessante isso De Anne e Batman Eles armam Um plano também Que É Daí Entra a questão Da desconfiança deles Com o cara Se o cara É realmente Uma Kryptoniana Se é prima do Cole Do Clark Do Superman Tem vários nomes E entra isso também É muito bacana Essa parte Superman Ele fica com muita raiva Deles dois Da Diana Do Batman De todas as Amazonas Ali que entram Na história Porque daí Vai aparecer Temíssera É Uma trama Muito boa Que o Jeff Love O Jeff Love Trouxe pra Pra gente Foi uma história Muito bacana E os traços O desenho Do Michael Turner Ficou Sabe Conciliou Fez uma dupla dinâmica Os dois Ficou muito interessante E o Batman Como sempre Ele vai salvar o dia Lá em Apocalipse Quando eles vão lá Né Pra Um acontecimento Muito Que eu É realmente assim É o clímax De toda a trama O Batman Ele vai salvar Tudo isso Com Sua inteligência E Vai ter Meio que Um panteão No final Também Da Supergirl Meio que Conhecendo Todo mundo E isso ficou Muito bacana Muito bacana Principalmente porque Vai mostrar Aquele traço Lá que eu falei Dos corpos esculturais Principalmente O diferencial Que eu achei Do tronco Que é um tronco Bem alongado Barrigas Bem definidinhas Sabe Aqueles gominhos Aquela coisa Legal demais E gente Pra finalizar Uma dica Porque Quando eu tava lendo A história Eu ficava Caramba Porque eu tinha visto A animação Primeiro Que é Superman Batman Apocalipse Tinha visto Primeiro lá A animação Depois Eu lia A história E parece Que eu tava Sabe assim A animação É muito Amarradinha Com realmente A HQ Com a história Que tem aqui Porque Inclusive Assim Em relação A sequência Que eu tô falando É muito amarrado Então uma dica Pra vocês Vejam lá Essa animação Da DC Comics E vocês vão gostar Bastante Depois vocês Leem Ou vocês leem Primeiro E veem a animação Daí a ordem Realmente Não altera Os fatores E vocês vão ver Que vale Muito bem Essa é uma dica Que eu dou hoje A animação Superman Batman Apocalipse Que daí Não tem o mesmo nome Só vai mudar O nome Da revista Enquanto aqui Vem Superman Batman Supergirl Lá É diferente E é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Curtam o nosso vídeo Assinem o canal Vejam as redes sociais Continuem acompanhando Tá E se você Ainda não foi lá Na loja Tem as últimas unidades Da loja Menciaria de Nerdices De camisetas Geeks Tá Então se você não foi Corre Porque tem As últimas unidades Mesmo Dessa Primeira remessa E corre lá Que tem cada camiseta Muito legal Muito bacana Tá E é isso Gente Muito obrigada Até luego Bye bye Fala galera Esse é mais um Necessaria Tchau